O trabalho está na quinta etapa que é realizado pelo DME na retirada da rede elétrica aérea para substituir por subterrânea. Os atuais postes e luminárias serão substituídos. Serão instalados 67 postes novos semelhantes aos que já existem na Marechal Deodoro e 207 luminárias de LED. É uma obra cara, esse serviço fica bem mais caro que a rede aérea, mas gera mais confiabilidade, a segurança é maior, questão de iluminação pública, vai ser investido em bastante coisas, vai estar tirando essas lâmpadas que é de metal pesado, que é mercúrio, e está instalando toda iluminação LED. Só de luminária vai ser instalado 207 luminárias em 67 postes. Esse projeto é um pouco diferente dos outros quatro anteriores. Esse não vai ter transformador submersível, mas vai ficar tão bonito igual as outras. O serviço começou no final de junho e a previsão é que ele seja concluído de 120 a 150 dias. Serão 800 metros de substituição de rede, que começou aqui perto do Relógio Floral e termina perto da Rua Santa Catarina. Existem muitas vantagens com esse novo serviço realizado na cidade. As novas luminárias terão um novo conceito ecológico. As redes subterrâneas, além de serem mais modernas, serão padronizadas esteticamente, proporcionando mais segurança à população, evitando intervenções externas como galhos de árvores temporais e acidentes de trânsito. Gera muito transtorno esse tipo de obra, desde barulho, a calçada, a sujeira, onde afeta toda a população. Toda a população está sendo afetada com essa obra. Mas dentro de pouco tempo, todos estão colhendo fruto também dessa obra, onde embeleza, traz mais segurança. Então, a gente pede a colaboração de todos os moradores, pede a colaboração dos comerciantes e toda a população em geral, que realmente causa transtorno, a gente sabe, mas lá na frente, todos serão beneficiados com esse tipo de projeto. Então, a gente pede a colaboração dos comerciantes.